Música No início da produção de Pizza Tower, era pra ele ser assim. O criador disse que o jogo era pra ser uma espécie de survival horror 2D. Porém, a gente nunca viu essa versão de Pizza Tower. Mas aí teve alguns fãs que decidiram tentar recriar isso. E hoje vamos conferir isso daí! Então, pessoal, cá estamos aqui no Pizza Massacre, a primeira versão do Pizza Tower. Isso daqui é um fã game que tenta recriar tudo aquilo que foi mostrado agora há pouco. Tipo, desde as sprites... Algumas sprites são reutilizadas da versão original e algumas são feitas do zero. Tipo, quando ele corre, eu acho... Eu não tenho certeza se a corrida estava na versão original. Quando ele se abaixa, ele fica muito estranho. Então, tipo, dá pra ver alguma mudança na consistência. Mas olha, era pra ser um jogo mais dark e um pouquinho mais lento. Aqui, ó. Se agacha. O bom e velho controle. Vem pra cá. Buraco. Aí ele se levanta ali. Aqui, ó. Corrida. Tem como saltar ali. Não era nem corrida. Eu pressupus que era corrida. Saltita. Saltita. Aí aqui... Aperta Z pra fazer o all-jump. É assim, ó. Aí. E aqui? Dá barrigada. Olha a música. Olha a música dark. Aqui ele... Ele volta a dar tapa que nem nas versões mais antigas de Pizza Tower. E aqui é o quê? Cuidado. Alguns inimigos talvez se vaçou. Você pode quebrar esses trocos de pedra? Aperte shift pra correr. E você também pode virar. É uma demo bem corrida, pessoal. Mas vamos completar ela aqui, ó. Ó. Toma aí, queijinho. Ai, caí. Então a gente tá aqui no açougue do Frank. Ó. Açougue do Frank. O Pepino foi encomendar umas linguiças aí. Só que ele mal esperava... O tipo de linguiça que o Frank usa. Não era pra isso ter suado dessa forma. O Fortnite... O Fortnite aqui, ele tá tipo bravo e não medroso. Pronto, pegamos ali um top. Não se sabe direito como seria essa versão do Pizza Tower. Porque... Ficava muito em haver aquela demo. Ai, ai, ai. Pois tipo... Era pra ser algo... Tipo, meio que... Só sobreviver mesmo. Tipo... É que nem um... Um Wario Land assim, só que... Mais macabrinho. Ai, aqui temos o Frank, ó. Peraí. Não tô conseguindo subir aqui. Ah, é porque eu tinha que ver o Frank. Era meio que uma cutscene ali do corpo dele. Ó, ele tá quebrando as coisas. Ó o Frank ali, ó. Aí ele acordou, ele acordou. É, aí eu não tenho certeza se seria isso, mas... Ai, ai, ai. Pelo que dá pra ver. O Pizza Tower... O jogo inteiro seria apenas uma fase do... Do jogo completo. O Pizza Massacre era pra ser... O Não Faça um Pio. Não Faça um Pio. Aí então, tipo... Suponho eu que se o jogo fosse na versão completa, ia ser só isso. Só, tipo... Você tem que fugir de um monstro. Ai, caramba. Ai, caramba. Arrgh! Pegamos mais um Topping. Faz o All Jump. O que que tem pra cá? Nada. Eu nem sei se tem Secret, eu acho que não, ó. Ó, não quebra nada. Mais um Topping. Ei, vamos lá. Esse vídeo vai ser muito curto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não consegui. Eu tentei lutar contra o All Jump. É porque, sério, o controle do All Jump aqui não é tão legal, não. Isso eu devo falar. Ó, ó. Vamos lá, vamos lá. Ai, ai. É porque, tipo, ele... Ele vai muito automático. Tipo, não tem mais como você controlar ele. Vai, 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 vai. Tipo, você tem que... Ó, você tem que parar o... Tem que parar de segurar o botão de correr. Porque senão ele dá de cara na parede. Isso, isso, moleque. Isso, moleque. Tem essas azeitonas voadoras aqui. Ó, a salsicha ali, ó. A salsicha, ela usa um chapéuzinho. No jogo final, tem uma salsicha chapéu como inimigo na fase dos robôs. A fábrica Pepinobot. Indústrias Pepinobot. Cuidado. Ó os olhos aqui, ó. Ele se acompanha. Eita. Eita, eita, eita. Foge. Só foge, Pepino. Corre. Nada se não apanha. Não vai apanhar, vai. Vai ser cortado ao meio. Ai, meu Deus. Consegui. Bem, pessoal. Essa foi a demo de Halloween do Pizza Massacre. Essa daqui está sendo uma versão feita por fãs. Então, se eles quiserem continuar, eles vão continuar isso. E se eles completarem esse fangame, eu vou jogá-lo. Que? Eu curti o Pepi. Aí eles... Dá pra ver aqui, ó. Eles querem... Eles fizeram as transformações, só que nos estilos antigos. Tipo, nesse traço antigo que o Pizza Massacre tinha, ó. Vamos ver aqui, ó. O Pepino Pizza, o Pepino Cavaleiro, o Pepino Robô, um Pepino escorregando aqui, ou um Pepino... Sei lá, viu? Amarelo. Eu não sei direito. O... O Carinha do Espeto, um Abacaxi Girador, o Goblin da Pizza, uma Almôndega Jogadora de Hockey e um Queijo Mímico. Saiam a mão dele? Não, não tem como dar... Dar... Daunt aqui. É. Você fica preso aqui agora, ó. É isso aí, pessoal. Falou. Vamos lá. O 여러분... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto